Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, hoje é um dia muito importante aí pra mais um passo da criação da SAF no Vasco. Vamos falar um pouco aí da provável alteração aí, da possível alteração do Estatuto do Vasco que pode permitir aí a vinda dos norte-americanos pro nosso clube. Vamos falar disso, também vamos falar aqui do que disse aí o Carlos Brasil é referente a reforço. Ele falou muita coisa interessante, vamos trazer aqui informações e também o Tales Magno. O Vasco pode ganhar uma grana aí vindo do New York City, clube que detém os direitos do jogador. Então já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco! O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne nesta quinta-feira às seis e meia da noite aí com transmissão da Vasco TV para votar a adequação do Estatuto à criação da SAF. O Conselho do Vasco volta a se reunir hoje na terceira etapa do processo de possível implementação da Sociedade Anônima do Futebol no nosso clube. Desta vez, a sessão extraordinária votará a alteração no Estatuto para a formatação da SAF. Os conselheiros poderão participar tanto de maneira presencial ou como online, de maneira híbrida, né? Pra falar melhor aqui pro torcedor. A Vasco TV, como eu disse, irá transmitir aí essa votação. Caso o órgão seja a favor da mudança, o que entende a acontecer, uma Assembleia Geral será convocada onde os sócios chancelarão ou não a decisão. Vão votar aí contra ou a favor da decisão na alteração do Estatuto. Se a maioria dos associados aprovar esse novo item estatutário, o processo poderá ter mais duas etapas, sendo uma já obrigatória. Com resultado positivo, o Conselho Deliberativo obrigatoriamente terá que se reunir novamente, desta vez para a votação da criação da SAF em si e, consequentemente, a venda dos 70% do futebol do Vasco para a 777 Partners, empresa que já, inclusive, assinou o memorando de entendimento com o nosso clube. Em caso, obviamente, de não acontecer uma aprovação na alteração do Estatuto do Vasco, a SAF não terá segmento e o nosso clube não vai conseguir se transformar em uma sociedade anônima. Primeiro tem que alterar esse estatuto, senão vai ficar extremamente impossível do Vasco ser vendido. Deixa aí nos comentários se você acredita que vai acontecer, sim, essa aprovação, essa alteração no Estatuto que vai permitir a SAF ser implementada no Vasco. O Vasco precisa urgente resolver essa situação o quanto antes, porque o torcedor está bem apreensivo com o futuro do Vasco nessa temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar do futebol, o campo do Vasco. Hoje em entrevista ao portal Lance, o Carlos Brasil falou a respeito de reforços, ele falou a respeito de vários assuntos, disse que já tem duas pessoas da 777 Partners trabalhando para ajudar o Vasco na captação de reforços e tentar trazer bons jogadores, fazer um scout ali do mercado, talvez sul-americano, aqui também no mercado brasileiro, para contratar jogadores interessantes para o nosso clube. Só que ele não deixou claro se o Vasco vai utilizar aí ou não parte do dinheiro dos 70 milhões que foram emprestados aí pelas 777 Partners. O Vasco precisa urgente trabalhar com reforços de peso, com nomes de qualidade para reforçar a equipe. De acordo com o Carlos Brasil, ele disse que o Vasco não vai fugir muito das apostas, como foi o próprio Lucas Oliveira, o último reforço contratado, que veio do Bangu, já que essa, infelizmente, é a realidade financeira do Vasco. Vamos acompanhar aí o que disse o Carlos Brasil. Mas aqui nós temos análise de mercado, temos comitê de futebol, agora temos dois scouters da 777 também ajudando na avaliação. Então, cara, é muita gente olhando e a gente vai decidir de acordo com a negociação possível. Muitas vezes o jogador que a gente quer também não é possível. Opa, esse jogador a gente quer, mas aí vai lá para negociar, não é nada daquilo, são valores inviáveis para o clube, e não adianta a gente fazer loucura. Mas operário que ganhe dentro de um valor salarial que está dentro do mercado para eles e que a gente sabe que o Vasco está qualificado para jogar a Série B. Lembra quando a gente falou das prateleiras diferentes? Jogar contra o Flamengo é uma prateleira diferente. É duro para o torcedor do Vasco escutar isso. É duro, porque cria-se uma expectativa e foge-se da realidade. A gente analisa algumas carências de posições. Zagueiros, por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma carência, a gente precisa trazer zagueiro. O Ulisses teve uma fatalidade, só deve voltar daqui a três meses. O próprio Anderson agora teve uma lesão também. A gente acredita que ele vá se recuperar em tempo de disputar o primeiro jogo do brasileiro, mas requer cuidados da mesma maneira. Então, a gente tem os meninos, o Zé Vitor e o Pimentel, que são os zagueiros imediatos. E a gente tem uma preocupação de trazer pelo menos um ou dois zagueiros. Já que o Kangá também a gente definiu que ele não ficaria. Então, um ou dois zagueiros. Eu acredito que dois zagueiros. Para as outras posições vai depender muito de oportunidade de mercado. Eu te confesso. Porque não tem sido fácil. E a gente precisa também não trazer qualquer um. Para dar satisfação. É o que eu estou te falando. A gente tem que ser verdadeiro. E eu sou uma pessoa muito verdadeira. Muitas vezes eu também posso errar. Eu estou colocando eu ou a equipe. A equipe pode errar na avaliação de determinado jogador. É evidente que os jogadores que a gente trouxer vão acabar sendo apostas. Não tem como não ser. Infelizmente, dentro de uma realidade que é hoje... A gente vai ter uma chance de erro. É evidente. Mas a gente precisa trazer jogadores que a gente entendeu que performaram nos campeonatos estaduais. Que demonstraram qualidade nos campeonatos. E que estão aptos, dentro do orçamento, a vir para o clube. Então, assim, cara. É oportunidade de mercado. Se a gente puder reforçar todas as posições com oportunidades de mercado. Que a gente entende que vai agregar, que pode agregar. Nós vamos trazer. Não tem responsabilidade de um, de dois, de B, de A. Muita gente fala. Ah, o Brasil e os RK estão montando a equipe e tal. Não é responsabilidade nossa, sozinho. A gente tem responsabilidade. Lógico que tem responsabilidade nisso. Mas é o trabalho de uma equipe. Se der certo, todo mundo é responsável por dar certo. Se der errado, todo mundo é responsável por dar errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Pois é, pessoal. Está aí bem claro, bem nítido para todo mundo. Que o Vasco só vai contratar jogadores aí que cabem dentro do orçamento atual do Vasco, né? Vamos torcer para que venha algum jogador e dê certo com a nossa camisa. Já que o Vasco já está eliminado da Copa do Brasil. Fez um campeonato carioca vexatório, onde perdeu todos os grandes clássicos. Já está aí meio que de feras no início do ano, né, cara? O Vasco vai ter aí praticamente um mês quase parado, né? Até que volta a jogar pela Série B no próximo dia 9 contra o Vila Nova em São Januário. Bom, pessoal. E para fechar, vamos falar do garoto Thales Magno, né? O Vasco ainda depende da atuação dele em mais duas partidas aí para receber uma grana vindo do New York City. Ainda faltam dois jogos para o Thales Magno atingir a meta que valerá um milhão de dólares ao Vasco. O cálculo anterior que foi repassado aí, várias informações, estava errado. Vale lembrar que no acordo o Thales tem que cumprir jogos pela MLS, que é o campeonato dos Estados Unidos, e não pela CONCACAF, que é meio que a Libertadores, lá da América Central, América do Norte, né? O Thales Magno acabou entrando em vários jogos lá pela CONCACAF. Acabou que antes teve esse cálculo aí meio errado. Ainda faltam dois jogos para ele atingir aí na MLS. E com certeza, em breve, o Vasco deverá receber essa quantia aí, um milhão de dólares, né? Aproximadamente cinco milhões de reais. O Thales Magno é titular absoluto lá do New York City, é um dos caras do time, né? Vem crescendo bastante o futebol dele. E com certeza, em breve, o Vasco vai ter essa grana aí pingando no bolso. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E comenta aí embaixo se você acredita que vai acontecer a alteração no estatuto. E a SAF está aí um pouco mais encaminhada para acontecer dentro do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço. Saudações, vai se cair na todos. É nóis!